No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, logo neste vídeo mesmo eu vou mostrar a entrevista completa de Renato, mas antes de começar a entrevista do Renato Portalupe, quero fazer a pergunta para vocês, a culpa de fato é do Renato? Ele é o único culpado pelo Grêmio estar mal desse jeito? Quero de fato a resposta de vocês, beleza? E antes de começar o vídeo também, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês veem notícias, acompanham as tabelas e também os jogos em tempo real e ainda conseguem assistir os jogos da Liga Alemã, que é a Bundesliga e da Ligue 1, que é a Liga Francesa, com PSG, Neymar e companhia. E eu quero que vocês cliquem no link na descrição para vocês estarem baixando, tanto para Android como iOS, vocês também ajudam o canal fazendo isso, beleza? Galera, então vamos falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, o Grêmio parou de jogar, é isso que aconteceu, o Grêmio simplesmente parou velho, os jogos que aconteciam, o Grêmio estava indo bem e bem, não existem mais. O Grêmio deixou de jogar um bom futebol, e aí a pergunta que eu fiz, eu repito, é culpa do Renato? O PP eu não vejo mais jogando aquele bom futebol, faz uns 5 ou 6 jogos, o Jean-Pierre se lesionou, não voltou depois que se lesionou, naquela raça que ele estava, aquela vontade toda, o Jean-Pierre está dando aqueles, sabe, umas fagulhas assim, mano, ele começa a jogar bem, pum, lesiona, para de jogar. E está acontecendo isso, eu não sou um cara crítico de sair descendo a linha, nos jogadores vocês sabem disso, eu não sou oportunista, mas a gente tem que reconhecer quando alguma coisa está indo mal, cara. A gente empatou sofrivelmente com o Sport, sofrivelmente, a gente foi goleado pelo Santos, esse mesmo Santos que a gente deixou de ganhar no primeiro turno do Brasileirão, a gente só não ganhou por erros de arbitragem, só por isso, porque o jogo foi muito parelho naquela época. E agora a gente tomou um vareio do Santos, eu pergunto, cara, será que é só a culpa do Renato? Pode ser, pode ser que seja, eu não sou um cara passador de pano 100%, tá, galera, eu vejo quando alguma coisa está meio errada. Mas eu ainda acho que não seja a culpa do Renato em si apenas, eu quero que vocês respondam, mas alguma coisa de errada tem, cara. O Grêmio estava jogando bem, e era o Renato o treinador. O Grêmio teve lesões, Kahneman, teve o Jean-Pierre, não voltaram bem. Kahneman é ridículo hoje, fez uma falta ridícula, foi expulso. Tem coisa errada no Grêmio, cara, tem coisa errada no Grêmio. E uma coisa é fato, a gente vai ter que cobrar e muito pra eles serem pelo menos campeões da Libertadores. Pra gente ser, né, pros jogadores jogarem pela nossa camiseta. Então, cara, eu quero ver, eu tô muito ansioso pra ver essa entrevista do Renato, eu sei que vocês também estão. E vamos dar uma olhada, porque eu tô com medo do que ele vai falar hoje. Eu tô real com medo. Então, vamos ver o que o Renato Portaluppi prepara para esta entrevista de hoje. Vai começar agora, então, galera, a entrevista coletiva de Renato Portaluppi. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o jogo de hoje. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a partida de hoje, um empate aí um a um. Mas, mais do que isso, Renato, você fizesse uma projeção da grande decisão que o Grêmio tem contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Márcio Neves, da Grêmio Rádio 1. Eu acho que o mais importante de tudo foi o jogo de hoje. Depois, infelizmente, da nossa eliminação na última quarta-feira pela Libertadores. Mas o que o torcedor precisa entender é que não é nada fácil, nada fácil mesmo, você estar em três competições. O desgaste é muito grande, a cada três dias tem jogo, tem viagens longas. Por mais mordomias que o clube dê para a gente, os jogadores são seres humanos, eles cansam. E fica difícil, fica difícil. A gente tentou, mas infelizmente não deu. Agora, o mais importante é que a gente continue em duas competições. O jogo de hoje era... a gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil. Até porque a gente vinha de uma eliminação da Libertadores, o grupo está bastante cansado e o esporte está numa situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo assim, eu gostei da minha equipe. Nós estávamos muito bem no primeiro tempo, até a gente tomar aquele gol no contra-ataque, mas a equipe não se abalou. Perdemos o Kahneman no segundo tempo, mas o mais importante de tudo é que a equipe continuou lutando, continuou brigando, continuou buscando o gol de empate. Chegamos, então, o grupo está de parabéns pelo que realizou no jogo, mesmo com o homem a menos, diante do esporte. E a partir de amanhã, sim, a gente começa a respirar o São Paulo. Graças a Deus, o Grêmio, por ser grande, está em mais uma semifinal de Copa do Brasil. E isso precisa ser muito valorizado, porque não é nada fácil. Eu havia falado para vocês antes que era Grêmio e Palmeiras em três competições. É sempre muito difícil. E hoje, o Grêmio, a partir da manhã, já começa a pensar em mais uma semifinal contra o adversário, que é um clássico do futebol brasileiro, que vem muito bem também na competição, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. Mas é uma partida de 180 minutos, onde a gente vai trabalhar bem, estudar bem, como a gente vem estudando o nosso adversário, para tentar a vaga para a final da Copa do Brasil. Renato, o Kahneman, o jogo de ira contra o Santos, saiu no intervalo, depois do jogo da volta na Vila Belmiro, ele ficou no banco de reservas. Hoje ele jogou aqui e acabou sendo expulso. Ele está enfrentando algum tipo de dificuldade física, pelo tempo que ele ficou parado, ou até técnica? Enfim, está acontecendo alguma coisa com o Kahneman? Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Ótima pergunta, Gabardo. Muito boa a sua pergunta. O que eu só fico sentindo é que as pessoas fora do clube acham que sabem mais de quem convive com os jogadores dentro do clube. Esse é o problema de algumas pessoas na imprensa. Achar que sabem mais, achar que tem uma informação, uma informação 99% das vezes errada, diferente do que está acontecendo dentro do clube. Então, se o treinador não põe A, B ou C para jogar, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não vou chegar aqui na frente das câmeras e falar por que o Kahneman saiu no intervalo do jogo contra o primeiro jogo do Santos, por que o Kahneman não jogou o segundo jogo. Eu não vou falar porque as pessoas gostam de pular sempre na frente, de atirar antes, depois de perguntar se é culpado ou não. Então, tem informações que eu não vou expor ninguém, nenhum dos meus jogadores na frente das câmeras, na rádio, televisão, não vou expor. O mais importante de tudo é o que eu falo com os jogadores aqui dentro. É isso que é o mais importante. O que as pessoas ficam falando, inventando, falando um monte de besteira aí fora, não vai entrar aqui. Pode ter certeza. O Kahneman é um jogador querido por todo o grupo, um dos meus líderes. Toda vez que um ou outro não joga, inclusive ele é o capitão, é uma pessoa que eu admiro bastante. É a pessoa que, se não é a mais, ele está entre as três, que o mais brinco no dia a dia. Sacaneio, ele me sacaneia no dia a dia. Então, nossa amizade, como amizade, é uma amizade muito boa, como profissional, é um dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei. Então, se o Kahneman, de repente, sai do intervalo do jogo, não joga outro jogo, eu tenho meus motivos. Eu tenho meus motivos. Mas esses motivos, eu procuro sempre conversar com os jogadores, que é o que importa. Pode ter certeza que eu sempre vou buscar o melhor para o clube. Então, se eu não coloco determinado jogador para jogar, eu sei o que eu estou fazendo. Só que as informações não chegam para vocês. E quando chegam, chegam distorcidas. Ou alguém põe na cabeça que é aquilo, põe no ventilador, ah, é isso que está acontecendo. Então, infelizmente, você tem uns colegas que gostam de falar um monte de besteira. É isso que ficam as besteiras deles. E a gente continuar trabalhando aqui dentro. Cara, sobre isso eu quero falar. Sobre isso eu vou falar. Mano, foi ótimo o Renato ter falado sobre isso aí, porque, cara, quando eu vi, eu nem vou citar o nome de quem falou para não criar mais mídia, né? teve jornalista falando que o Renato e o Kahneman tinham brigado, tinham picuinha. Mas da mesma forma que tinham falado quando o Jean-Pierre tinha jogado, não estava jogando, que o Renato tinha uma picuinha com o Jean-Pierre. Cara, gostam de criar polêmica dentro do Grêmio, cara. É isso que eu também concordo com o Renato. A imprensa gosta de mídia, gosta de polêmica para dar mídia. Infelizmente, né, cara? Infelizmente, são poucos que... que jornalistas, pessoal da imprensa aí, que são aqueles caras bons, bons mesmo, sabe? Que não precisam... de polêmicas para crescer e tal, mas, ah, enfim. Vamos seguindo. Renato, nos grandes momentos da sua equipe, uma das principais características sempre foi a velocidade. E nos últimos dois jogos, mesmo que você e a Scali, jogadores que tenham esse perfil, aparentemente o time não tem essa desenvoltura, essa velocidade no jogo. Por vezes parece muito lento. O que tem ocorrido e como corrigir? Matheus Davila, eu comecei com eles, o problema é que muitas vezes em determinadas jogadas você não precisa dar 10, 12 toques na bola para chegar na área do adversário. Às vezes em 3, 4 toques você chega na área do adversário. E aí sim a gente pode explorar a velocidade dos nossos atacantes. Então muitas vezes a gente procura o companheiro do lado, o companheiro de trás, ao invés de buscar o companheiro da frente. Com 2, 3 toques a gente chega. O maior exemplo foi o gol que nós tomamos. E eu dei esse exemplo inclusive no intervalo do jogo. Às vezes com 3, 4 toques buscando sempre o companheiro da frente, usando a velocidade dos nossos atacantes, a gente chega bem mais rápido e próximo ao gol do adversário. É esse time que a gente precisa corrigir. Na hora de tocar, a gente tem que tocar. Na hora de alongar, procurar o companheiro da frente, buscar a velocidade, buscar o espaço vazio que está faltando para a gente. Renato, mais do que a parte técnica e tática e os nomes na escalação, você pretende trabalhar o lado psicológico, o lado mental dos jogadores, tendo em vista que o Grêmio vem de uma eliminação pesada na Libertadores e não vence a 4 jogos? Eu queria te perguntar também a respeito do Maicon e do Alisson, se eles podem ficar à disposição para o jogo da Copa do Brasil. Bruno Ravazzoli, Rádio Guaíba. Enquanto os jogadores que estão no departamento médico, a gente vai fazer a revisão na segunda-feira. Eu vou conversar com o departamento médico, falar com os jogadores e a partir daí a gente vê quem tem condições ou não, mesmo alguns jogadores que estão aqui na viagem que estão sentindo alguma coisa. Enfim, segunda-feira tem a revisão médica. Enquanto a parte psicológica dos jogadores, ela é muito bem trabalhada. Pode ficar tranquilo. O grupo está muito bem. Lógico, triste pela eliminação, mas eu sei como trabalhar bem a cabeça dos jogadores. Nosso ambiente é sempre muito bom. Eles também têm responsabilidade. Eles são jogadores inteligentes, que jogam num grande clube. E eles sabem que toda hora nós somos cobrados. Mas não tem problema. Esse papo tem tido com os jogadores após a eliminação lá contra o Santos, na noite mesmo, no vestiário. No dia seguinte tive um papo com eles no hotel também. Até porque esse é o meu papel. E pode ficar tranquilo que a cabeça dos jogadores está bem melhor do que estava após a eliminação. Faz parte. O Grêmio não vai ganhar todos os títulos. O Grêmio não vai ganhar todas as partidas. Então, se o Grêmio não está quatro partidas sem vencer, daqui a pouco volta a vencer. Nós ficamos aí 18, 19 jogos também ricos. O importante é que nós estamos nas competições. Saímos da Libertadores, nós temos a Copa do Brasil. Estamos andando bem no Campeonato Brasileiro. É isso que importa. A cabeça deles está bem tranquila. Renato, além da situação do Kahneman, que recentemente teve problemas físicos e ficou fora de jogos importantes, está voltando, na verdade, agora, hoje a gente recebeu a informação também de o David Bras ter sentido um problema muscular. te preocupa essa questão dos zagueiros, do Kahneman ainda estar retomando uma embocadura, um ritmo de jogo, e nesse momento o David Bras sentir esse problema também? É Bruno Flores, da Rádio Brenal. Bruno, é o que eu falei. Segunda-feira tem a revisão médica. A gente vai ver quem tem condições de ir para o jogo de quarta-feira, quem não tem. Mas o Grêmio tem seis grandes zagueiros. A gente sempre vai ter um problema, um ou outro, mas eu confio em todos eles. Dessa forma que o Grêmio estava disputando três competições, agora está disputando duas competições. Eu confio em todos os meus jogadores. Então, infelizmente, são atletas e um ou outro sempre machuca. Mas ainda o David Bras sentiu alguma coisa de ir lá contra o Santos, mas segunda-feira tem a revisão médica e a partir daí a gente começa pensando na equipe que vai enfrentar o São Paulo. Renato, me permite eu falar sobre a semifinal da Copa do Brasil. Sua relação com o Fernando Diniz, você já trabalhou com ele, já enfrentou ele outras vezes. Vocês também são um dos poucos que estão, desde o início dessa temporada, no comando dos seus clubes. Como é que é enfrentar ele nesse momento? Que tipo de relação vocês nutrem? Enfim, Eduardo Moura do Gé. Eduardo, a gente sempre se deu bem. Nós trabalhamos juntos no Fluminense, já nos enfrentamos várias vezes também. A gente sempre manteve a amizade. Fico contente que ele está fazendo um grande trabalho agora no São Paulo. Até pouco tempo era mais um dos treinadores que estava desacreditado. Hoje ele está fazendo e está sendo bem reconhecido o trabalho dele. Ele está de parabéns. E eu fico feliz por enfrentar um amigo meu, que está do outro lado, em frente a um grande grupo, que é o de São Paulo, um grande clube. Como eu fico feliz e orgulhoso de estar à frente do meu grupo aqui no Grêmio, que é um grande clube também. Então, se os dois clubes chegaram, qualquer um dos dois tem condições de passar. Digamos que tem a 50% de chance para o São Paulo, 50% de chance do Grêmio. É um clássico de futebol brasileiro. É uma partida de 180 minutos. E os dois times estão bem. Não pense porque o Grêmio foi eliminado da Libertadores, mas o Grêmio está mal. O Grêmio não está mal, não. O Grêmio está bem. O São Paulo vive um grande momento também. Tenho certeza que vão ser duas... Dois grandes jogos, né? Uma partida, digamos assim, de 180 minutos, dividido em duas de 90. E qualquer uma das equipes tem condição de passar para a final da Copa do Brasil. Renato, é um final de ano diferente, né? Tem as festas aí se aproximando e tem essas decisões aí pela frente. Algo que a gente não viu aí recentemente aqui no futebol brasileiro. Como é que é para vocês isso, né? Jogar essas duas partidas decisivas em meio às festas de final de ano. A importância disso e, de repente, isso aí não pode se tornar um presente, uma classificação, se tornar um presente para o torcedor aí neste final de ano. Coroar, né? Final do ano com esse presente e a classificação. Fernando Becker, da RBS TV. Olha, Fernando, boa a tua pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, está todo mundo de parabéns. As pessoas da imprensa, todos os clubes, todos os profissionais, os torcedores, que realmente a gente está passando muito difícil. Muito difícil mesmo. E a gente sabe que uma das poucas alegrias do torcedor brasileiro, ou, digamos, torcedor mundial, é o futebol. E o futebol, com todos os problemas, o futebol está aí firme, forte. Claro, todo mundo seguindo o protocolo, todo mundo tomando o máximo de cuidados. É óbvio que a gente quer dar de presente para esse final de ano, a classificação para a final da Copa do Brasil. Mas são, como eu falei, é um adversário difícil ser batido, mas vamos brigar com ele para dar esse presente para o nosso torcedor. E é ruim, é triste para todo mundo, essa droga, dessa pandemia aí, dessa Covid. Você mesmo falou que tem Natal. Na véspera do Natal, praticamente, a gente está disputando uma semifinal de Copa do Brasil. Um dia depois é Natal. Estou discutindo, praticamente, no bom sentido, todo dia com a minha mulher, com a minha filha, que elas querem vir para Porto Alegre. Eu não quero, justamente, pelo perigo que tem de entrarem num avião. Então, como eu, milhões de pessoas passam por esse tipo de problema. É muito difícil para a gente. É muito difícil, é muito triste. Mas faz parte do nosso trabalho. E o nosso torcedor pode ficar tranquilo, que apesar dessas dificuldades todas desse ano muito ruim para todo mundo, a gente está trabalhando. A gente está trabalhando para dar alegria para o nosso torcedor. E o nosso torcedor pode ficar tranquilo, que a gente vai brigar bastante, vai trabalhar bastante, vai ter uma entrega muito grande, para que a gente possa dar essa alegria. Essa alegria ao nosso torcedor, porque realmente é um ano atípico, um ano muito difícil. Mas a vida segue. A gente tem que continuar trabalhando. Depois, lá na véspera, já do ano novo, a gente tem a outra partida. Faz parte. Muita gente acha que quem trabalha no futebol ganha muito e não faz nada, né? Pois é, agora mesmo a gente sai daqui, vai viajar a noite toda. Mas, tudo bem. A gente continua, nós somos profissionais. O nosso torcedor pode ficar tranquilo, que pelo menos de minha parte, a gente vai fazer o possível e o impossível juntamente com o grupo, para que a gente possa dar de presente. Luciano, volto a repetir, muito ativo. De presente a classificação para o nosso torcedor. Valeu, boa noite. E foi então a entrevista do técnico Renato Portaluppi. Quero que vocês comentem abaixo o que vocês acharam sobre o que ele disse. Cara, eu não ouvi nada. A única coisa, como eu comentei ali antes, que eu queria ter ouvido dele falar, era sobre o Kahneman. E ele falou o que eu queria ter ouvido. Para mim, aquilo foi sensacional. Eu sei que vai ter muita gente irritado hoje, por conta do resultado. Mas vamos apoiar, vamos acreditar. Eu vou lançar uma campanha, galera, para vocês me enviarem vídeos. Cara, pelo Whats mesmo. Um videozinho curto de vocês, falando algumas mensagens para o Grêmio. Para apoiar, já que a gente não vai ter torcida, né? Apoiar para incentivar os jogadores para o jogo contra o São Paulo. Eu vou ver se amanhã eu já lanço essa campanha. Eu preciso ajeitar ainda por onde que vai ser enviado isso. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu penso pelo Whats, mas eu tenho que ter um número para isso. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de por onde enviar esse vídeo, deixem nos comentários aí, que eu vou ler todos. Beleza? Um forte abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui. Fui.